Boa noite, e ainda mais na ocasião de celebrar o Natal, na última quarta-feira de trabalho do ano, pra mim é uma ocasião muito especial. Eu sei que eu não conheço todos que estão aqui, meu nome é Pedro Camilo, e como o Pedro disse, durante muitos anos eu fui trabalhador da casa, mas a vida me levou pra mais longe. E continuo me considerando trabalhador e amigo. E de longe a gente faz o que pode. Nós estamos muito próximos do Natal, essa data tão especial pra gente. É por causa dela que no mês de dezembro a vida se agita, a rotina muda, as nossas noites estão sempre ocupadas, são reuniões com amigos, com os colegas do trabalho, que se tornam praticamente obrigações na nossa vida. Nós vivemos momentos festivos com muita alegria, muita abundância e muito conforto. Mas nem sempre a vida foi assim pra todos. Durante muito tempo o conforto e todos esses benefícios eram reservados a uma elite muito restrita, que detinha todo o poder e toda a riqueza do mundo em suas mãos. Pessoas que dominavam territórios imensos, que governavam sobre diferentes povos e que por isso se consideravam todo poderosos, sem perceberem que aquele poder era transitório. A nossa história está cheia de exemplos assim. E talvez um dos exemplos mais marcantes seja o dos romanos. Se voltarmos no tempo, 2.060 anos atrás, nós veremos que Júlio César havia estendido as suas fronteiras, as fronteiras da República Romana, tão longe quanto ele pôde. Ele dominava quase a totalidade do mundo então conhecido. No ano de 44 a.C., através de manobras políticas, Júlio César conseguiu ser nomeado o ditador perpétuo daquela República. Mas por desagradar seus próprios senadores, um mês depois, ele foi traído e assassinado. Foi morto com 23 golpes de punhal, sendo o golpe derradeiro tendo sido desferido pelo seu filho adotivo, Brutus. No seu testamento, Júlio César, que morreu assim cercado de inimigos, declarava o seu sobrinho neto, chamado Caio Otávio, como seu principal herdeiro, e o adotava como seu filho. Caio Otávio passava a se chamar Caio Júlio César Otaviano. Nascido no ano de 63 a.C., Otaviano tinha apenas 19 anos, quando subiu ao poder em Roma, governando dentro de um triunvirato, uma forma de poder em que três pessoas dirigem um país, uma nação. E durante 14 anos, a República Romana viveu em convulsão. Na verdade, a República Romana deixou de existir, até que Otaviano, no ano de 31 a.C., conseguiu subir sozinho ao poder. E no ano 27 a.C., se tornou o primeiro imperador Augusto, daquele que se tornava, naquele momento, o famoso Império Romano. Otaviano, com todo o seu poder e sua glória, anexou novos territórios, dentre os quais a Judéia. E alcançou um nível de paz dentro do seu Império, jamais antes conhecido. As guerras cessaram, afinal de contas, os inimigos tinham sido exterminados, praticamente. Como ele não tinha filhos, ele adotou Tiberio, o filho de sua terceira esposa, Lívia, como seu herdeiro e seu sucessor. Alguns anos antes disso, em 73 a.C., nascia em Ascalão, na Judéia, Herodes I, ou Herodes o Grande. Quando ele tinha dez anos, o seu pai foi nomeado governador da Galiléia pelos romanos, em agradecimento por aquilo que ele tinha feito, pela então república. Depois da morte do seu pai, Herodes o Grande foi confirmado pelos romanos, no ano 39 a.C., como o rei dos judeus. E com a ajuda dos próprios romanos, sua dominação se tornou completa, quando ele tomou a cidade de Jerusalém, no ano de 37 a.C. Então ele governou aquele domínio que ele tinha sob a tutela de Otaviano Augusto, a quem ele muitas vezes teve que oferecer fortunas incalculáveis para que seus crimes fossem desculpados. Herodes não era judeu de nascimento, embora fosse o rei dos judeus. Mas acabou adotando aquela religião, e tentava fazer o possível para agradar os judeus. Por exemplo, no ano 20 a.C., ele iniciou a reconstrução do Templo de Salomão, acrescentando a esse templo muita riqueza e muita beleza. Mas mesmo com seus esforços muito materiais, ele não conseguia agradar os judeus. Ele era acusado de tentar helenizar o país, prestar culto aos deuses romanos, e por isso os judeus não o toleravam. E isso criava muitas tensões no reino de Herodes. Os judeus, na verdade, sofriam com o domínio romano. Afinal de contas, era Roma que mandava em tudo. E eles tinham que pagar os impostos. Eles não suportavam isso. Fazia muito tempo, muitos séculos, que em todo esse domínio, esses judeus esperavam por um salvador, que deveria libertá-los da imposição que os romanos lhe causavam, lhes traziam. Para eles, esse salvador seria um rei forte, todo poderoso, que venceria todas as guerras, que exterminaria todos os inimigos do povo judeu, imporia a fé dos judeus em todo o mundo e governaria o mundo inteiro sob essa fé. em seus livros sagrados, existiam várias, e ainda existem, várias profecias que anunciavam a chegada deste rei salvador. Por exemplo, nós vamos encontrar no livro de Isaías a citação que diz, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Era uma profecia do nascimento deste rei e no livro de Miquéias encontramos a seguinte citação. Mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. São profecias ou previsões sem datas e sem nenhuma menção a um poder material. e essas são apenas duas entre tantas outras que existem no Velho Testamento. Então, os judeus viviam nessa expectativa sem fim, séculos esperando esse salvador e ao mesmo tempo anos de insatisfação com o governo de Herodes, com a imposição dos romanos e por isso o governo de Herodes era cheio de insurreições e de brigas. Durante esse período tão confuso para os judeus, vivia na Galiléia uma jovem chamada Miriam em aramaico ou Maria na nossa língua. Nascida no ano de 18 a.C., ainda muito jovem ela se tornou a noiva de José. Essa Maria é aquela que hoje nós conhecemos sob o nome de Maria de Nazaré. José era um homem simples, um carpinteiro de Belém que vivia e trabalhava na cidade de Maria. em Nazaré. E um dia, como informa o Evangelho, Maria recebeu uma visita muito especial. Lhe apareceu um anjo e entrando onde ela estava disse-lhe alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou não temas Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre e seu reinado não terá fim. Maria ficou muito inquieta porque, assim sendo, ela ficaria grávida antes do casamento e o seu noivo poderia repudiá-la, acusá-la de adultério e isso poderia lhe custar sua própria vida. José era um homem justo e muito simples, mas ele não conseguia entender direito aquela situação e por isso ele pensava que não poderia aceitar a Maria mais como esposa. Ele refletiu e não queria fazer nenhum mal a ela porque a amava, então decidiu repudiá-la em silêncio, sem denunciá-la. E quando ele tomou essa decisão, ele passou por uma experiência diferente. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E foi assim que José fez. Foi obediente, compreensivo e aceitou Maria com seu filho. Alguns meses depois desse anúncio do anjo, o imperador Otaviano Augusto ordenou o recenseamento de toda a população do império. E cada homem deveria voltar para a sua cidade de origem para responder ao censo. Então José precisava voltar para Belém. E ele saiu de Nazaré para percorrer mais de 100 quilômetros, levando Maria no ombro de um jumento, com a barriga grande, para viajar durante muitos dias. E com todo esse agito das movimentações, do recenseamento, chegando em Belém, eles tinham dificuldade de encontrar algum alojamento. O tempo foi passando, Maria precisava dar à luz e eles encontraram um cantinho muito humilde. Foi num espaço muito simples que a criança nasceu e recebeu o nome de Jesus como anunciado pelos anjos. Foi ali mesmo que Jesus recebeu as suas primeiras visitas. os animais e os camponeses simples que tinham sido avisados pelos anjos do nascimento do seu Salvador. Mas algum tempo mais tarde, vindos do leste, chegaram em Jerusalém alguns reis ou sábios, aqueles que nós conhecemos como os reis magos. E chegando em Jerusalém, eles queriam saber onde estava o novo rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Eram homens que conheciam as profecias. Mas ouvindo isso, o rei Herodes ficou inquieto. Afinal de contas, era ele o rei. Quem era esse recém-nascido que vinha tomar o seu poder? Ele temia qualquer ameaça ao seu poder e então chamou para si todos os sacerdotes de Jerusalém para que lhe dissessem o que diziam as profecias. Onde teria nascido esse novo rei? E os sacerdotes que também conheciam as profecias disseram as profecias dizem que esse rei nascerá em Belém. Então Herodes chamou até ele esses três homens sábios do Oriente. Perguntou a eles quando eles tinham visto essa estrela que anunciava o nascimento para que ele pudesse calcular quando a criança tinha nascido. E disse a esses três homens e de procurar obter informações exatas a respeito do menino. E ao encontrá-lo avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Os três sábios do Oriente seguiram na direção de Belém e foram guiados por aquele mesmo astro que já tinham visto até que encontraram Jesus. Prestaram-lhe homenagem ofereceram-lhe presentes como nós sabemos e quando tomaram a decisão de voltar para os seus países foram avisados por um anjo que não voltassem a Jerusalém e que nada dissessem a Herodes que eles deveriam voltar por um outro caminho. E passado algum tempo Herodes descobriu que tinha sido enganado por esses três reis de terras distantes e ficou furioso. Mas ele sabia quando o astro tinha aparecido pela primeira vez e calculando na sua cabeça decidiu que era preciso matar todas as crianças menores de dois anos. Era ele o rei e foi assim que as coisas foram feitas. Acontece que antes disso José havia recebido mais uma visita do anjo que lhe dava um aviso através do sonho levanta-te toma o menino e sua mãe e foge para o Egito fica lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para o matar e José é sempre muito obediente e foi migrou para o Egito com Maria e com a criança. Somente alguns anos mais tarde ele recebeu mais um aviso do anjo dizendo Herodes agora está morto você pode regressar mas não passe nem por Belém nem por Jerusalém. E assim se passaram os anos os primeiros anos do garoto Jesus muitas viagens muitos quilômetros percorridos alguns percalços mas apesar de tudo ele estava são e salvo e pôde crescer em paz uma paz aliás que nós até hoje não conhecemos porque esse jovem não era como os outros jovens não era como nós ele tinha algo de diferente e a sua vida tinha um sentido especial a presença de Jesus entre os hebreus era na verdade a presença do Salvador era a realização das profecias e a expectativa dos hebreus deveria ter acabado Jesus veio mostrar o caminho para a nossa redenção sem contrariar nenhuma lei que estava em vigor ele as renovou Jesus as modernizou acontece que a justiça dos hebreus estava diretamente ligada aos princípios religiosos e a interpretação que eles faziam desses princípios religiosos davam a ideia de que Deus era um senhor punitivo e muito rigoroso a lei estabelecida por Moisés continha mais de 600 mandamentos e dentre esses 600 o que aparecia o que falava ao coração das pessoas mais frequentemente era aquele que dizia olho por olho dente por dente e por causa disso havia muito julgamento muitas condenações punições frequentemente injustas naquela sociedade para eles o amor era um símbolo de fraqueza eles mal conheciam o amor porque era a representação da fragilidade da mulher e a mulher era desprezada naquela sociedade Jesus renovou portanto toda essa compreensão trazendo ensinamentos diferentes e de grande significado o mais importante de todos nos diz o seguinte amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento esse é o maior e o primeiro mandamento Jesus explicava que Deus não era aquele Deus punitivo como as pessoas de seu tempo compreendiam mas que era um pai era um pai misericordioso justo e que nos amava infinitamente e assim sendo por sermos amados infinitamente deveríamos aprender a retribuir esse amor amando a Deus aplicando a esse esforço de amar a Deus todo o nosso sentimento nosso coração todas as nossas energias e a nossa inteligência e apresentando Deus como nosso pai ele nos diz também que nós somos todos irmãos e temos a mesma origem é por isso que o seu segundo postulado diz amarás o teu próximo como a ti mesmo mas é sempre muito difícil de entender esse ensinamento e Jesus sabia disso foi por isso que ele pronunciou as mesmas palavras de outra maneira quando ele disse tudo aquilo portanto que quereis que os homens vos façam fazeio vós a eles pois esta é a lei e os profetas tudo que estava no antigo testamento na Torá para os hebreus tudo que estava naqueles mais de 600 mandamentos de Moisés resumidos nessas palavras e se isso ainda nos parece difícil podemos dizer isso de outra forma bastaria que tratássemos a pessoa ao nosso lado da forma como nós gostaríamos que ela nos tratasse é simples assim e nós não damos conta se esse princípio fosse realmente aplicado na nossa sociedade ele promoveria a diminuição do egoísmo que nós estamos ainda tão distantes de superar a nossa natureza egoísta e individualista nos leva ainda a exigir do nosso próximo que ele faça sempre o melhor para nós sem que nós sejamos capazes de fazer o melhor para ele e a partir desse julgamento e dessa posição e exigência pessoal nós temos o hábito de condenar os outros sem levar em conta as suas dificuldades e isso é um hábito muito antigo já era antigo na época em que Jesus nasceu e é um hábito inútil que não acrescenta nada na vida de ninguém que aliás dificulta as relações foi por isso que Jesus disse não julgueis para não ser desjulgados pois com o julgamento com que julgais sereis julgados e com a medida com que medis sereis medidos por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no teu ou como poderás dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão porque nós nos mantemos dentro da nossa concha fechados com os nossos defeitos com as nossas paixões com os nossos vícios e ainda nos acreditamos capazes de julgar alguém enquanto tivermos todas essas coisas negativas que são a trave nos nossos olhos nós seremos incapazes de avaliar uma pessoa de julgar uma pessoa sem cometer nenhuma injustiça e sem nenhum preconceito em seus ensinamentos Jesus foi ainda mais longe dizendo ouviste-se que foi dito olho por olho e dente por dente que nós já vimos que era muito comum para esse povo eu porém vos digo não resistais ao homem mau antes aquele que te fere na face direita oferece-lhe também a esquerda trata-se de um princípio frequentemente mal compreendido porque sempre avaliado do ponto de vista material do ponto de vista físico mas oferecer a face esquerda ou a outra face significa simplesmente reagir de forma contrária a agressividade daquela pessoa não contrária no sentido de devolver com agressividade alguém que nos apresenta agressividade deve ver em nós sempre a calma a compreensão a paz o perdão é isso mostrar a outra face mas até hoje é difícil para nós absorver essa proposta de Jesus muito difícil os que a seguem nos dias de hoje são tidos na vida comum como fracos e covardes em nosso mundo nós vivemos num clima e numa cultura que estimula sempre a revanche e é por isso que pequenos problemas pequenos desentendimentos se tornam grandes dificuldades que causam discórdias no lar no seio das famílias no ambiente de trabalho com colegas difíceis ou em âmbitos maiores entre diferentes povos que acabam fazendo guerra entre si tudo isso porque em se sentido em se sentindo humilhado agredido ou ameaçado nós não conseguimos ainda reagir apresentando a face do perdão da tolerância e do silêncio perante as ofensas como fez Jesus a proposta de Jesus com relação aos inimigos e adversários não é fazer que o mal se prolongue muito pelo contrário porque ele também disse ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem aí está outro princípio muito mal interpretado tantas vezes porque amar o seu inimigo não significa tratá-lo com carinho e pegá-lo em seus braços como nós fazemos com as pessoas que nós amamos porque isso seria simplesmente impossível amar o inimigo segundo as palavras de Jesus significa que nós não devemos guardar ódio que não devemos guardar rancor nem desejo de vingança que não devemos fechar a porta para a reconciliação sempre que ela for possível que não devemos desejar mal àquele que nos faz mal e que quando eles estiverem em dificuldade caído no chão que nós não devemos aproveitar para pisar mas que devemos estender uma mão amiga enfim tudo isso significa pagar o mal com o bem e quem faz isso não perde nada muito pelo contrário ganha porque se liberta de sentimentos ruins que só fazem mal à saúde por isso Jesus ensinou que não devemos odiar os nossos inimigos ele também apresentou o princípio básico da justiça divina quando afirmou que Deus dá a cada um de acordo com o seu comportamento ou com as suas obras dependendo da tradução que olhamos é uma lei natural obviamente porque aquele que planta espinheiros não pode esperar colher flores e frutos do dia para a noite é como nós chamamos no espiritismo a lei de causa e efeito portanto assim dizendo Jesus estava dizendo que se hoje nós sofremos este sofrimento é a colheita dos espinheiros que plantamos no passado nessa ou em outras reencarnações mas também nos dá um pingo de esperança nos dizendo também que se nós queremos colher paz felicidade e harmonia no futuro está nas nossas mãos é nossa responsabilidade trabalhar no plantio hoje para construir algo melhor foi por ter ensinado tudo isso e muito mais muito mais do que isso que Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim porque Jesus apresentou ao mundo um caminho novo diferente alternativo a estrada da dominação da riqueza da beleza são estradas largas fáceis e confortáveis mas são estradas sem direção e sem destino basta observarmos o fim que levou cada um desses poderosos que viveram na terra e que dominaram tantos territórios e tantas pessoas essa estrada tão bela acaba com a vida se nós voltarmos nos três personagens históricos que vimos no começo da nossa conversa vamos ver que Júlio César apesar de todo o seu poder morreu cheio de inimigos traído assassinado apunhalado até pelo seu próprio filho adotivo Otaviano Augusto o grande imperador romano morreu doente mas suspeita-se que essa doença tenha sido provocada por figos envenenados que lhe teriam sido servidos por Lívia a sua terceira esposa e a mãe de Tibério seu filho adotivo que por acaso assumiu o seu posto de imperador Herodes o grande como é conhecido também teve um triste fim por volta dos 70 anos de idade ele estava muito doente ele sentia um calor por dentro que o devorava e o fazia sofrer muito ele tinha uma fome tão violenta que nada era o bastante para satisfazê-lo os seus intestinos estavam cheios de úlceras ele tinha os pés inchados dificuldade de respirar vermes saiam de partes do seu corpo e ninguém conseguia nem se aproximar dele porque ele tinha um hálito muito desagradável e se isso não fosse o bastante ele morreu cheio de inimigos e a sua riqueza de nada lhe serviu nesse triste fim sem dúvidas Jesus também foi traído Jesus também foi humilhado e sacrificado sem dúvidas o calvário e a crucificação foram uma grande dor mas ele morreu em paz sem guardar rancor sem inimigos e sem nenhum arrependimento ele ensinou em todos os lugares nas sinagogas nas estradas na natureza para quem quisesse ouvir sua mensagem e o seu amor se dirigiam para todos mas somente os sofredores lhe davam ouvidos ele exemplificou a sua própria conduta pela sua própria conduta todos os seus ensinamentos curou diversas pessoas que viviam anos em sofrimentos e tinha ao seu lado aqueles que se consolavam com os seus atos suas palavras e a sua presença os homens do poder e da lei judaica não o reconheceram e não o compreenderam pois ainda esperavam o rei dominador guerreiro que lhes faria impor tudo o que eles queriam sobre os outros tudo por vaidade as escrituras desse povo os advertiam também no livro de Isaías vamos ver a seguinte advertência foi maltratado mas livremente humilhou-se e não abriu a boca como um cordeiro conduzido ao matadouro como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores ele não abriu a boca após detenção e julgamento foi preso dentre os seus contemporâneos quem se preocupou com o fato de ter ele sido cortado da terra dos vivos de ter sido ferido pela transgressão do seu povo parece até que o texto foi escrito depois mas foi muito antes mas a advertência do profeta não foi suficiente entretanto Jesus cumpriu com a sua missão ele não veio ajudar os hebreus a dominar os outros povos mas veio nos ensinar como podemos dominar as nossas imperfeições as nossas más tendências e os nossos vícios para que nós aprendamos a viver em paz cada um consigo mesmo mas também com o seu próximo o caminho foi mostrado e permanece gravado para toda a eternidade e muito embora sua mensagem muitas vezes tenha sido deturpada pela arrogância e pela ganância dos homens ela permanece pura irreprochável indestrutível porque ela é a verdade é por isso meus amigos que nós precisamos incorporar Jesus em nossas vidas procurar aprender com Jesus tudo aquilo que ele tentou nos ensinar porque são estas coisas que vão nos fazer verdadeiramente felizes é por isso que Allan Kardec disse para o homem Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra o Espírito divino o animava é por isso que somente com Jesus em nossas vidas nós podemos caminhar por um caminho seguro até chegarmos a Deus as convenções mundanas nos estimulam ao apego às coisas materiais o mundo atual se parece mais com o reino de Herodes o grande ou com o império de Otaviano Augusto do que com o reino de Jesus um reino de paz e de amor mas este reino se instalará um dia ainda em nossa terra porque é Jesus o seu governador e o seu guia mas cabe a nós fazer a nossa parte se quisermos conhecer este reino e participar dele fazer a nossa parte através dos esforços que empregamos para nos tornarmos pessoas melhores na ocasião do Natal que se aproxima essa data que foi convencionada para a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo nós nos entregamos muito facilmente as convenções e as obrigações mas nós como cristãos não podemos deixar que o Natal signifique somente isso nas nossas vidas porque sendo Jesus o nosso mestre a luz de nossas vidas nós não podemos esquecê-lo durante o todo todo o ano para num breve momento lembrar daquilo que ele é capaz de fazer por nós se nós às vezes o deixamos de lado que o Natal nos sirva portanto para nos relembrar da importância de Jesus em nossas vidas da importância de fazer que o menino Jesus ou o homem Jesus nasça em nossas vidas a cada amanhecer através dos nossos atos sejam eles praticados em casa no trabalho ou onde quer que seja portanto aproveitemos a ocasião neste momento do ano em que as mentes e os corações se abrem para procurar incorporar Jesus em todos os nossos atos e em todos os momentos das nossas vidas que ele nos abençoe e nos dê força porque nós sabemos e ele também sabe que a vida nem sempre é fácil mas é assim que ela tem que ser para que a gente aprenda que a gente cresça e aprenda a viver com ele muito obrigado pela atenção de todos faço divino mestre Jesus nós te agradecemos Senhor pela ocasião que a tua bondade nos oferece de estarmos aqui reunidos em teu nome para celebrar o teu nascimento a tua chegada entre nós nós agradecemos a Deus nosso Pai por nos ter enviado Jesus como exemplo como nosso guia e agradecemos aos espíritos amigos que caminham ao nosso lado e nos amparam nas nossas dificuldades sempre ajudando-nos a nos lembrarmos do caminho certo a seguir Mestre Jesus nós queremos te pedir que neste momento Senhor em que os corações mundo afora se abrem um pouco mais do que de costume que as vibrações que nós recebemos aqui possam chegar também àqueles que sofrem mais por todo o nosso planeta que cheguem nos lares em dificuldades proporcionando harmonia e paz que cheguem naqueles que não têm os recursos mais básicos dando-lhes força e resignação que cheguem nos corações dos poderosos que hoje governam a terra para que saibam o que fazer com o poder que têm em suas mãos e que cheguem também aos nossos lares Senhor para que nós saibamos ali viver em paz e em harmonia sempre junto do Senhor abençoa-nos nesta noite Mestre e fica conosco hoje e sempre amém 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 Obrigado.